Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento Sua Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, muita paz Retornamos ao nosso estudo da obra da Joana de Ângeles Com o livro Momento de Saúde No programa Momento com Joana, junto com eles Eduardo Araújo, que voltou no tempo, mas agora já estou de novo no futuro Prontinho Com Cláudia Cláudia Alves Ela está se camuflando, hein? Nunca dizia o tempo Ah, meu Deus, é muito bom, é muito bom Esse alimento, esse alimento, essa compreensão E Renato Alves? Ah, não, é Renato Souza Renato Alves, Miranda, enfim Renato Alves, Miranda, né? Renato Alves, Miranda Araújo Araújo, né? Olha só, nós vamos... Deixa eu comprar meu soro, daqui a pouco eu volto O Jesse é mania de trocar o sobrenome Nós continuamos agora, acredito que hoje a gente finaliza, não é? O capítulo 19, compreensão A partir do oitavo parágrafo Renato, quer fazer a leitura? Então vamos lá Então vamos dizendo assim, Dona Joana de Ângeles Quando alguém se te acerque e fale Procura ouvi-lo e registrar-lhe a palavra Talvez não tenhas a forma ideal para dar-lhe Nem disponhas do que ele espera de ti Muitas vezes ele não aguarda muito E somente fala por falar E aí tem aquela questão Que a gente reflete, né? Sobre as necessidades de realmente falar Quando a pessoa vai fazer uma análise, por exemplo O papel do terapeuta É ficar ali sentado ouvindo É o principal papel dele, não é? Fala, bota pra fora E se a pessoa fala, 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 fala Fala uma hora Termina o tempo dela E pronto, na próxima consulta ela faz a mesma coisa Fala, 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 fala Até que ele possa, inclusive Também fechar um diagnóstico E poder fazer um comentário de 3 minutos Enquanto ela falou 57 E você em 3 minutos Você fala o que é importante O que é essencial, né Miranda? Isso aqui É o que deve se acontecer no atendimento fraterno Sim Tanto com o encarnado Quanto com o desencarnado Eu pensei no desencarnado Ouvi É verdade que às vezes Nós lidamos com momentos mediúnicos Que o tempo urge E não é aquele trabalho direcionado De um acolhimento fraterno Numa reunião privada Eu estou lembrando agora Naquela reunião Naquela corrente ali no Bezerra É Mas tem casos que são tão necessários Que se faz tão gritante Que todo mundo sai E fica aquele que precisa De um direcionamento Sim Mais exclusivo Pra que você possa Dar esse acolhimento, né Renato? Perfeito Exatamente É isso que acontece Não é? E esse falar, falar É como se estivesse Liberando Aquela dificuldade Aquilo que está guardado Que foi falado anteriormente Da gente entrar no nosso banheiro Deixar falar Olhar no espelho Falar, falar, falar Porque aquilo vai começando A ser limpo Pra vir aquela compreensão Porque nesse momento A necessidade de falar É tão imensa Que nesse três minutos Que ele vai ter somente Para dar o diagnóstico Mas O que foi colocado Para fora E tomando Tangeando Para que possa Vir um diagnóstico Para que possa Entender Essa compreensão Que muitas das vezes Não é o ouvir É a necessidade De se expor É isso aí O outro precisa se ouvir Quando você está Lidando com uma situação Que a pessoa está falando muito Às vezes a gente Quando você tem tempo Você permite isso Porque é a necessidade De se ouvir Mesmo que ele não se registre Naquela hora Mas em algum momento Ele vai lembrar Daquela fala dele contigo Perfeito Vai trazer esse raciocínio Concede-lhe atenção Certamente Respirar eficazmente Para a tua Harmonização Íntima Assim Torna-te compreensivo Paciente Um terapeuta Fraternal Exatamente Eu não tinha lido Né? Eu não tinha lido Isso aqui Eu estou lendo Esse livro agora Com vocês Aqui no programa E aí Olha como é que você precisa Né? Ouve Não tenha pressa Em fechar um diagnóstico Não tenha pressa Em dar um direcionamento Não Ouve tão somente Porque às vezes a pessoa Tem muita coisa realmente Para botar para fora Em cima de tudo aquilo E ele faz anotações Claro Hoje em dia É tudo mais fácil Nós temos computador Nós podemos gravar Nós podemos ouvir O paciente depois Nós podemos Né? E tudo mais E aí você vai anotando tudo Fecha ali um Né? Um relatório dele ali E você diz assim Opa Então é isso O que você precisa Você precisa mudar É Aqui Nesse ponto Né? Está lendo muito Situações que estão te levando Justamente a ter Esse tipo de conflito Então vamos ler outra coisa Vou te sugerir Uma leitura diferente Vou te sugerir Um passeio Vou te sugerir Enfim Alguma coisa Diferente O antídoto Para aquilo Né? Interessante É assim que eu estou Raciocinando Né? Com certeza E é interessante Que ela fala Que é saudável Dialogar De encerrar Paisneis Escondidos Para refletirem Com isso Né? Ela fala que depois Reflete em imagens reais Mas quando a gente consegue Fazer esse diálogo E ir soltando Liberando Aquilo que vai estar Né? Dentro da gente Escondidinho Vai assim Limpando Eu fico pensando Na necessidade De muitos irmãos Que chegam Muitas das vezes Só para ouvir Tem alguém aqui Pedindo por você Eu sinto isso Quando falam E como isso Acalma Porque eles acham Que estão Sem ninguém Quer me ouvir Não tem ninguém Que peça por mim E quando eles Ouvem isso Tem alguém aqui Pedindo por você Quando eu desencarnar Você ora por mim Cláudia Com certeza Faz favor Olha, bom Mas primeiro Eu estou aqui Diminuindo um pouquinho A intensidade Por quê? Para falar justamente Da importância da prece Da importância da oração Da importância do bom lembrar De alguém Ou do bem lembrar De alguém Que está Caminhando Do outro lado Agora É um diálogo saudável É um diálogo saudável Com Deus Cercados de companhias Disse Paulo Não é isso? Exato E aí Como é que fica Se você não tem Esse bom Esse bom pensamento Se você não direciona Essa energia Boa É a mesma coisa Com você Com você Conversa com você mesmo E a gente tem vários exemplos Na própria doutrina José Carlos de Luca Fala sobre isso Converse com a sua doença Sim, sim Né? Conversa com a sua doença Conversa com o teu problema Conversa com aquilo Que você está passando Né? Você senta aqui Pega uma cadeira Com certeza Você não vai estar sozinho E aí você conversa Com aquela situação É o tempo De mentalização Olha É o tempo Que todos nós Mesmo sem sermos Ainda Né? Mas é o tempo Esse tempo Que a gente Se assemelha muito A um monge tibetano E aí faz Aquela Yoga Né? Faz aquela reflexão E tudo mais É sensacional É super importante Sim Você fazer Essa pausa Para o teu dia Para pensar no teu dia Como é que foi Como é que não foi Né? Essas questões Que você vai arrastando Fiquei com mágoa De alguém Hoje lá no trabalho Em casa Por quê? Por que eu me senti Daquela forma? Por que eu carrego Comigo Que me fez sentir Daquela forma? O que me levou A ter esse sentimento? Sim Sim Muitas vezes Muitas vezes as pessoas Pensam Falta de compreensão Fazer uma mentalização É ficar paradinha Em silêncio Com mutismo mental Não existe mutismo mental Porque a mente não para Exatamente E esse falar Vai fazendo Nós vamos ouvir A nossa fala E vai fazer Nós modificarmos Todo o pensamento O que me levou? O que me traz isso? E aí vamos de novo Primeiro conversa em nós Por isso que o Renato Lembrou o José Carlos de Luca Quando ele fala Conversa com a tua dor Com a tua enfermidade Com o teu problema Com a tua tristeza Com o que você sente E isso é autoanálise Isso Isso é autoanálise E vai ajudar Mas enquanto vocês estavam falando Alguém me fez lembrar De algo muito importante Quando nós estamos Na infância Naqueles primeiros anos Nós temos um amigo invisível Mesmo que você não detecte Ou que alguém não detecte O seu amigo invisível Mas a criança fala sozinha A criança ela brinca Ela falando E mandando E fazendo E tem aquelas Que realmente Veio um amiguinho E em alguns casos Não vamos generalizar Porque não é equilibrado Generalizar nada Em situação nenhuma Mas é o próprio bem feito Amigo que está ali Brincando junto Sim Às vezes a criança Às vezes a criança descreve Falando Falando Mas não está só Interessante Então para você ver E aí com a gente O tempo todo A criança lógico Ela está muito mais do lado de lado Do que do lado de cá ainda Dependendo da idade Com certeza E aí é muito mais fácil Vamos lá Renato Lê mais um pouco E aí ela continua dizendo assim Para terminar Não crie estereótipos Nem fixe-se pessoas A imagens que resultam de momentos Todos estamos em contínuas transformações E nem sempre se é hoje O que ontem se aparentava A mudança Você hoje não é mais o que você foi ontem Essa transformação Não é mais o que você foi ontem Sempre tem uma mudança Sempre tem Com certeza Por mais imperceptível que seja Novas experiências e lições Vieram juntar-se à pessoa de antes Qual ocorre contigo É inexorável Imperativo do progresso Pessoem em ação Olha aí É a lei que a gente não pode fugir Está lá no livro dos espíritos Não é? O movimento constante E aí a fidelidade dela ao Allan Kardec Olha só Né? Então E ela termina dizendo assim Compreendendo o teu próximo E relacionando-te com ele Serás mais bondoso para contigo Percebendo-lhe a fragilidade Serás mais atencioso para com os teus limites E buscarás crescer Amando e amando-te mais E aí nós poderíamos ler Sendo mais bondoso contigo Serás mais compreensível com o teu próximo Né? Né? É Nesse jeito, né? E aí vamos Olha como é que você precisa aplicar em você E aí eu tenho falado isso Inclusive Em várias Em várias participações E oportunidades que eu tive De estar estudando aqui na Rádio Rio de Janeiro Em vários programas Na consolação de Jesus No caminho do Senhor Não é? Na 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 própria No próprio Luiz na Penumbra Não é? No analisando No debate Em todos aí Que a gente já teve oportunidade De estar passando De falar sobre isso E até conversávamos muito Eu e o João Nogueira A respeito dessa situação A doutrina espírita Quando você Começa a se encaixar Não é? Opa A ter Assim Um pouquinho de intimidade com ela Você começa a perceber O seguinte Não é para eu pegar a doutrina espírita E aplicar no outro Não É para aplicar em você Quando você aplica a doutrina espírita em você Você compreende o outro Sim Não é? E aí você age com o outro Do jeitinho que ele ainda está Porque você se vê Muitas vezes no outro Não é? São pontos de ida e volta Exato Se você não consegue fazer Essa autoanálise Esse olhar Para o espelho Eu não consigo me olhar no espelho Não é? Porque acontece sim De ter situações Em que as pessoas São Irredutíveis Não, eu não tenho Eu não carrego Essa imperfeição Eu não carrego Esse desequilíbrio Não é? E aí o alerta Às vezes é feito Com a própria vida Te colocando Em situações Que vão te deixar Constrangido Não é? E muitas vezes Não vai acontecer Você não cai na real Quando você Começa a estudar Doutrina espírita Começa a ler Joana de Ângeles Começa a perceber O evangelho Começa a perceber Tudo que ela traz De Kardec E aí você diz assim Nossa Olha só Eu me encaixando Em cada livro desse Olha o meu mundo aqui É Eu me encaixando Em cada livro desse E percebendo Que o que está acontecendo Comigo Precisa acontecer Com o outro Mas não é Para eu pegar o livro E Me desculpe o termo Né? Aqui E enfiar o livro No outro Não, não é assim Você pode até compartilhar Porque se você não compartilhar O outro não vai saber do livro Sim Sim Você vai falando E citando Olha no livro tal Não é? Para ver se desperta O interesse Da pessoa Exato E aí ela começa A se olhar no espelho Né? E aí ela começa A olhar para ela E aí A gente está falando Se olhar no espelho As pessoas devem estar Imaginando assim Eu agora De frente para o espelho Não Olhar no espelho Olhar para você Olhar para dentro de você Você pode até começar Com o espelho Material Porque olhando-se No espelho material Você vai olhar Os seus olhos Exato Você se olhando nos olhos Você começa a abrir Essa janelinha interna Dessa busca de si mesmo Exato Perfeito Exatamente Exatamente Por isso que eu coloco O seguinte Que o Doutor Bezerra de Menezes Fechou as portas Do hospício Na minha vida Porque quando a situação Da mediunidade Aos 17 anos Que estava daquele jeito Minha família Todo mundo católica Ninguém entendia nada De nada Entendeu? E quando eu cheguei Aqui no Rio Com 25 anos Que aí Tudo novo Mas vivendo Num dia a dia Que eu não trabalhava Fora Eu não tinha Familiar nenhum Aqui E eu comecei A sentir aquela coisa Da Da mediunidade Já com um pouco De inquietação Por causa da depressão Estava ficando Sabe? Que aí eu fui levada Para o Bezerra Eu falei Pelo amor de Deus E a dona perpétua Tanto que eu não conseguia Falar nada Eu não abria a boca Para falar nada Com a dona perpétua Ela olhando para mim Fala minha filha E eu só Eu fiquei tão feliz De ter alguém Que disse Pode falar Que aí Aquilo já me satisfiou Porque antes Eu tinha batido As portas De um momento Onde o sacerdote falou Você não está Correta com a igreja Você vai Você está Casada só no civil Você está em falta Com a igreja católica Regularize sua situação Com a igreja católica Depois você vem Que eu escuto de confissão Eu ouvi isso De um sacerdote Dentro da igreja Eu estava Com um mês Aqui no Rio de Janeiro Entendeu? E aí quando eu cheguei Ela falou Pode falar minha filha E aquela psicosfera do Bezerra Aí eu falei Meu Deus Mas se eu for falar Eu estou falando mal dos outros Porque eu achava Que se eu fosse narrar Eu ia ter que expor O que eu estava vivendo Com outras pessoas Que eu estava tendo contato Naquele momento Aqui no Rio E ela Minha filha Já estou Olha A nossa necessidade É educar Nossa emoção Não é? Acabou Quando eu ouvi A prece de Cárita Pronto Aí lavou Então quando eu digo Que o Bezerra Bezerra de Menezes Espírito Fechou as portas do hospício Para mim É porque eu já vinha desse histórico De 17 anos Lá em Maceió Longe da minha mãe Que eu estava morando em Maceió Sem a minha mãe Entendeu? Então aquela casa ali É um santuário Que a gente não faz nem ideia Ontem a gente estava estudando Sobre a casa espírita E eu peguei aquele livro Da professora Eli Caldas Que eu tenho Pego ele As dimensões espirituais Da casa espírita Olha Assim E assim E assim A gente não imagina Então Você que está dentro Da sua casa E é importante lembrar também Ao ouvinte E a nós mesmos Que o nosso lá Também tem esses Desdobramentos De esferas Sim Existem esferas No nosso lá Que a gente precisa Por isso a necessidade Da oração Você lembrou no início Não é? A necessidade da oração A necessidade Do culto do evangelho Mas sabemos Que quando a pessoa Está nesse estágio Porque eu estive nele Você não tem concentração Você não tem concentração Para parar E aí a necessidade Da rádio Está ligada É um que fala É uma página Que é lida É por isso que é necessário Plantar É isso aí Mais alguma coisa Para falar Eduardo Você deu esse parágrafo Todos estamos em contínuas Transformações Não foi? Foi Eu estava aqui Fui lá comprar meu soro Para poder respirar de novo Já apliquei Estou respirando E isso é verdade Que Joana coloca aqui Como isso é verdadeiro Que o tempo A gente vai se transformando Eu tinha falado No programa anterior Que hoje Eu já consigo Refletir melhor Ouvir E não entrar em confronto Não ficar alimentando mágoa Porque ela fala Que as experiências Vão trazendo lições A gente vai passando Pelas situações Por isso que o jovem Às vezes ele tem dificuldade De compreender isso Quando a gente é jovem A gente não reflete muito Sobre isso Mas As experiências da vida Elas vão trazendo Transformações Até Quem está ouvindo O programa agora Um pai Uma mãe Uma avó Uma tia Que fica preocupada Com o jovem Que esse jovem Meu Deus O que vai ser dele Mas ele vai aprender Porque ele vai passar Pelas experiências Ele vai dar as cabeçadas dele Ele vai chorar muito ainda Claro que tem que se acompanhar De perto Tem que se ir aconselhando Conversando Se o jovem for aberto A aceitar uma ajuda espiritual Levar para um tratamento espiritual Mas entender que a vida Vai fazer com que esse jovem De hoje rebelde Às vezes Meio sem rumo As experiências As dores Vai fazendo a gente despertar O que aconteceu conosco Vai acontecer com eles também Então todos estamos Em contínua transformação Somos hoje Muitos de nós Melhores do que éramos ontem E poderemos amanhã Ser muito melhores Do que somos hoje Sim, perfeito Miranda Eu lembro de uma amiga Que diz assim Temos que aprender A não ficar fixados Em fotos antigas As fotos antigas Estão desbotadas As novas estão coloridas Essa renovação Sim, sim E vem com mais tecnologia Para cada vez mais Ela nem lembra Mas você guardou Por isso que eu falo O estudo Você ouvir o outro É muito importante Às vezes as pessoas Não valorizam Ah, o meu estudo Ninguém vai querer me ouvir Não Todo estudo é importante Toda reflexão Que alguém traz Traz ensinamentos Traz oportunidade A gente refletir E melhorar Damina Eu já ouvi Pérolas assim Sabe No momento Aquele momento Sabe Ela falou Você tem 5 minutos Para chorar Você tem 5 minutos Para chorar Senão você vai cair No muro da lamentação Chorei 5 minutos Só que o dia Estou aqui Vamos lá Chegamos ao fim Ainda tem uns minutos A vida é assim Um dia a gente chora Vai ter dia Que vai ter que chorar Tem que botar para fora De alguma forma Vai ter dia Que você vai ficar mais Fechado Mais pensativo Normal E aí tem sempre Um recomeço Não é? Tem sempre um recomeço No outro dia Mesmo que o sol Não apareça Ele está lá Bonitinho Acima das nuvens Ter certeza que ele está Deus não esquece Ele está cuidando De cada um de nós Sem dúvida Mas é que precisamos Fazer a nossa parte Né Cláudia Alves? Sempre um recomeço Sempre uma oportunidade É isso Porque Falando depois Sua outra pessoa Poxa Mas que coisa Você viveu um momento Tão drástico Na sua vida Dizia que você Só tinha 5 minutos Para chorar Eu falei Gente Porque 5 minutos Era do socorro chegar Porque se eu fico Mais de 5 minutos Eu ia ficar Na vitimização Eu ia me sentir Eu coitadinha No muro da lamentação E aí começam a se instalar Novos processos Enfermiços Ou seja Não lamente Vamos agir Chore sim É necessário Limpar a alma Mas também Jesus chorou No jardim da lua Os oliveiras Mas Minha senhora Foi só 5 minutos Deve ter sido Porque não tem Jesus no jardim das oliveiras Antes daquela situação Exatamente Perfeito É isso aí meus amigos Muita paz a todos O tempo acabou Mas semana que vem Aqui estaremos novamente Até lá Que Jesus nos conduza Graças a Deus Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz a todos Muita paz a todos E setem C